Fala galera aqui é Paulo Queiroz vou tá mostrando aqui umas funções aqui do Season 7 você que comprou seu casco Privia agora e tá aprendendo a mexer vou tá mostrando aqui ó você segura o botão Season 7 ele vai entrar nessa tela aqui galera podemos ver várias coisas aqui no no vídeo vamos entrar primeiro aqui no no mid aqui no mid você aperta ENTER aqui nós temos a possibilidade de transpor a tonalidade entendeu das teclas temos a possibilidade oitavar entendeu pisar oitava o teclado oitava outras funções aqui local contra oitvisa o básico e CH entendeu tudo isso aqui são configurações dele o mid usb mid beleza o usb em W então aqui são funções que entrando no Season 7 a gente consegue modificar alguma coisa nele aqui como eu falei no início voltando aqui aqui é a parte do Sound Generation coloco aqui o cursor para baixo e do ENTER aqui nós podemos controlar o volume geral do Privia entendeu entendeu master volume e aqui tá as entradas IN quando você compra seu carácio Privia essa função ela tá zerada que são essas entradas aqui ó são essas entradas L Mono Line INR aqui você pode ligar um teclado ligar um instrumento para o instrumento aquela entrada também P2 entendeu podemos ligar podemos ligar aí também um MP3 o celular detalhe quando você compra o seu carácio Privia está zerado isso aqui ó então o que a gente tem que fazer vem aqui no cursor olha lá e coloca no 127 o meu tava zerado eu fiz esse procedimento então as entradas áudios agora estão habilitadas entendeu e o que que significa digamos se você quer ligar o microfone ali e quer gravar pronto só conectar o microfone já tá funcionando e pra você gravar você segura o media play uma vez aí aperta novamente e ao tocar nas teclas e ao tocar nas teclas já começa a gravar entendeu tanto o microfone como as teclas aqui ele aciona você mexendo nas teclas e pra parar a gravação você segura a tecla record então tudo que você gravou cantando agora tá Jefferson aí vai sair no pegar na tela e o microfone jogando no comando vai sair no pedra aí entendeu essa aqui é mais a função vamos aqui ver outra função aqui interessante vou voltar aqui no Exit é é botar um cursor para baixo vamos aqui informação aqui ó informação você quer ver a versão do seu firmware do Cassio Privia, aperta enter 1.13 entendeu o meu já está atualizado já veio atualizado esses Cassio Privia todos já vêm atualizados essas versões novas e caso você não esteja atualizado essa versão você coloca no p-drive aí faz o update firmware entendeu dá enter e executa voltando mais aqui vamos ver outra função é essa função aqui ó inicialization você selecionando o cursor ali para ela dá enter aqui se você quiser apagar todo o seu stage 7 você apaga dá enter quiser apagar um timbre você apaga arpejo um bolso para abaixo a pejo é uma frase criação de sequência também e aqui você pode é formatar todo o seu Privia todo seu Privia vai ser formatado detalhe quando você apaga o stage 7 ele vai botar as configurações de fábrica entendeu e se você quiser formatar é resetar o seu Privia só essa função ao dá enter e ele reseta tudo que você salvou aqui no stage 7 para apagar tudo beleza bom aqui é umas funções básicas do season 7 beleza Paulo que heróis aí mais um tutorial ensinando essa parte é muito importante o season 7 que dá para fazer muita coisa